Reneguei duas promessas E juras de amor ardente Até com certo rancor Disse-te assim Não sou dessas Que se embalam cegamente Em juramentos de amor Meu Deus como abocamente Pois te amo loucamente E digo seja quem for Sou tua Como o luar é da lua Como as pedras são da rua Desde o dia em que eu nasci Sou tua Tão tua que me convenço Que já nem a mim pertenço Que sou um pouco de ti Sou tua Deixa-me gritar ao vento Para que o vento num lamento Diga ao mar À terra e ao céu Sou tua E deixa que os olhos meus Só vejam para ver os teus Embora não sejas meu Às vezes sinto o desejo De ofender-te Embora iludar Minha paixão a sofrer E fico assim Que te vejo Tão pequenina Tão muda Contanto por te dizer E é então Que a minha boca Porta-voz dessa alma louca Murmura quase Sem querer Sou tua Como o luar é da lua Como as pedras são da rua Desde o dia em que eu nasci Sou tua Tão tua que me convenço Que já nem a mim pertenço Que sou um pouco de ti Sou tua Deixa-me gritar ao vento Para que o vento Para que o vento Não lamento Diga ao mar À terra e ao céu Sou tua E deixa que os olhos meus Só vejam para ver os teus Embora não sejas meu Deixe-me gritar ao vento Como as pedras são da rua Obrigado.